Os Curiões da Vaquejada Depois que apanhei na fase Bati na flor do meu ramo Me prenderam porque amo Quanto mais eu odia Poeta mesmo ofendido Ainda oferece afeto Faz pena dormir no teto Da morada de um bandido Se humilha faz pedido Ninguém escuta a voz sua Não vê o sol nem a lua Deixando o espaço aceso Pra que um poeta preso Com tantos ladrões na rua Sei que não sou marginal Mas com ciúme de alguém Bebi pra fazer o bem E acabei fazendo mal Eu tenho casa e quintal Portão, cuti na janela Deixei pra dormir na cela Com minha cabeça lenta Só sabe a cruz quanto pesa Quem tá carregando ela Coeta é um passarinho Que quando está na cadeia Sua pena fica feia Sente saudade do ninho O calor do filhotinho Da ponte da imensidade Se come deixa a metade A ação que o dono bota Se canta e esquece uma nota Da canção da liberdade Todo seu perder meu nome Não macho mais quem me empreste A minha mulher não veste Minha filhinha não come A minha fama se some E para nunca mais voltar Não querendo lhe comprar Humildemente eu lhe peço Se puder rasgue o processo E deixe o poeta cantar Por favor, rasgue o processo Deixe o poeta cantar Essa é a moda que chegou Para ficar A onda do vaqueiro É da vaquejada pro bar Pode ver chegando o carro Mulher de bota e chapéu Da vaquejada pro bar E do bar para o motel Edmilson e Paulo Raquei Os furiós da vaquejada Essa é a moda que chegou Para ficar A onda do vaqueiro É da vaquejada pro bar Só se vê chegando o carro Mulher de bota e chapéu Da vaquejada pro bar E do bar para o motel Essa é a moda que chegou Para ficar É a onda do vaqueiro Da vaquejada pro bar Só se vê chegando o carro Mulher de bota e chapéu Da vaquejada pro bar E do bar para o motel Chega o fim de semana O desmantel é na seta Vaqueiro cai na balada Bebendo e fazendo a festa Começo a vaquejada Solta o som do paredão As periguetas agitando Pra fazer a diversão A diversão acontece O amor é verdadeiro A mulherada se aquece No caminhão do vaqueiro Essa é a moda que chegou Para ficar A onda do vaqueiro Da vaquejada pro bar Só se vê chegando o carro Mulher de bota e chapéu Da vaquejada pro bar E do bar para o motel Essa é a moda que chegou Para ficar É a onda do vaqueiro Da vaquejada pro bar Só se vê chegando o carro Mulher de bota e chapéu Da vaquejada pro bar E do bar para o motel Essa é a moda que chegou Para ficar É a onda do vaqueiro Da vaquejada pro bar Só se vê chegando o carro Mulher de bota e chapéu Da vaquejada pro bar E do bar para o motel Mulher de bota e chapéu Curiões na vaquejada Edmilson e Paulo Raquel Sou vaqueiro sim Sou herói do sangue quente Aonde tem festas Curiões estão presentes Sou vaqueiro sim Sou herói do sangue quente Quando a dupla canta O porvão fica contente Sou vaqueiro sim Sou herói do sangue quente Aonde tem festas Curiões estão presentes Sou vaqueiro sim Sou herói do sangue quente Quando a dupla canta O porvão fica contente Numa festa que eu fui Avistei uma mulher Chamei logo é lado e lado Perguntei você quem é Comecei a lhe chavecar Pra ganhar esse filé Sou vaqueiro sim Sou herói do sangue quente Aonde tem festas Curiões estão presentes Sou vaqueiro sim Sou herói do sangue quente Quando a dupla canta O porvão fica contente Ela disse Sou vaqueiro Também sei correr O gado preciso De uma besteira Para correr do meu lado Se você não for vaqueiro O papo está encerrado Sou vaqueiro sim Sou herói do sangue quente Aonde tem festas Curiões estão presentes Sou vaqueiro sim Sou herói do sangue quente Quando a dupla canta O porvão fica contente Sou vaqueiro sim Sou herói do sangue quente Aonde tem festas Curiões estão presentes Sou vaqueiro sim Sou herói do sangue quente Quando a dupla canta O porvão fica contente Sou vaqueiro sim Sou herói do sangue quente Aonde tem festas Curiões estão presentes Sou vaqueiro sim Sou herói do sangue quente Quando a dupla canta O porvão fica contente Assim respondi pra ela Sou um vaqueiro Com amado Me criei dos tabuleiros Dando quieto Engoiçado Tenho sangue brasileiro E com o mão mato fechado Sou vaqueiro sim Sou herói do sangue quente Aonde tem festas Curiões estão presentes Sou vaqueiro sim Sou herói do sangue quente Quando a dupla canta O porvão fica contente Começamos a treinar A viação é ditado Saímos pra outra fértil Açoitamos o gado Juntos somos campeões Pelo juiz consagrado Sou vaqueiro sim Sou herói do sangue quente Aonde tem festas Curiões estão presentes Sou vaqueiro sim Sou herói do sangue quente Quando a dupla canta O porvão fica contente Sou vaqueiro sim Sou herói do sangue quente Aonde tem festas Curiões estão presentes Sou vaqueiro sim Sou herói do sangue quente Quando a dupla canta O porvão fica contente Edmilson e Paulo Raquel Os furiões estão vaqueiros Sou de base alegre Sou de São Raimundo Sou um cantador A minha viola sempre me consola Onde quer que eu vou Vou cruzando serra besta Feito um égua querendo chorar Vou pra outros campos Escutar o canto de outro sabiá Eu sabia, sabia Sabia, sabia que eu ia chorar Eu sabia, sabia, sabia que eu ia chorar Vou deixar um cara atrás Mostrar pro livro Se alecrim, madeireiro O anjim, mandacaro Vou à procura de alguém Que ainda me queira Vou quebrando E baseira desabando para o sul Eu sabia, sabia, sabia Sabia que eu ia chorar Eu sabia, sabia, sabia que eu ia chorar Meu azul não sai fora da gaiola Bateu águia e pude embora Porque a rã eu não sei Será que ele encontrou a sua amada Ou ainda está magoado Eu sabia, sabia, sabia que eu ia chorar Eu sabia, sabia, sabia que eu ia chorar Meu azul não sai fora da gaiola Bateu águia e pude embora Porque a rã eu não sei Será que ele encontrou a sua amada Ou ainda está magoado E já não se lembra de eu Eu sabia, sabia, sabia Eu sabia, sabia, sabia que eu ia chorar Eu sabia, sabia, sabia que eu ia chorar Eu sabia, sabia, sabia que eu ia chorar Edmilson e Paulo Raqueiro, o Sucuriói está raquejado Em toda festa de gado tem porra, tem cantoria Vaqueiro com poesia faz repente improvisado Se tá correndo o gado, foi um dom que Deus lhe deu Se ganhou, se perdeu, quem decidiu é o juiz Vaqueiro fica feliz, quando ouviu o voo e valeu No lapista de morão se vê cavalo sulado Vaqueiro mistura gado com a poeira do chão O povo com vibração, o baque estremeceu Ouvindo o mago e o meio, a galera pede pis Vaqueiro fica feliz, quando ouviu o voo e valeu As coisas do coração lhe deixam enfeitiçado Às vezes embriagado por causa de uma paixão Se tá correndo o voo e valeu Se tá correndo o vorão, de tudo ele esqueceu E para um amigo seu, comentando ele diz Vaqueiro fica feliz, quando ouviu o voo e valeu Em toda festa de gado tem folo, tem cantoria Vaqueiro com poesia, pai é pente improvisado Se tá correndo o gado, foi um dom que Deus lhe deu Se ganhou, se perdeu, quem disse der o juiz Vaqueiro fica feliz, quando ouviu o voo e valeu Vaqueiro fica feliz, quando ouviu o voo e valeu Depois que você partiu, eu me sinto triste assim Eu ando triste da vida, com você longe de mim Vou vivendo essa paixão, pobre do meu coração Numa solidão sem fim Se eu chorando pudesse, sua viagem impedir Eu chorava noite e dia, pra não ver você partir Meu coração em pedaços, que prendia nos meus braços Não deixava você Sem dia, amor, vivo louco, culpado, somos iguais O nosso tempo é tão pouco, eu te querendo demais Só penso em você querida, as maravilhas da vida O tempo leva e não traz A distância nos separa, é cruel e desumana Sabendo que a gente sofre e chora quando se ama A distância não importa, ou espera a sua volta Em menos de uma semana Esses dias sem te ver, demora o tempo passar Eu não consigo esquecer, se esqueço volto lembrar Sem você não sei viver, só termina meu sofrer O dia em que eu vou voltar O nosso lindo romance A distância não desfez Encontrei uma saída na carta que você fez Cada palavra relida É um pedacinho da vida Que a gente vive outra vez Cada palavra relida É um pedacinho da vida Que a gente vive outra vez É um pedacinho da vida E um pedacinho da vida E um pedacinho da vida E um pedacinho da vida Se ama ao seu papai Edmilson e Paulo Raquel, os furiós da Vaquejá Leva eu, menina, leva eu pra lá Leva eu pra tua casa, pra nós dois morar Leva eu, menina, leva eu pra lá Leva eu pra tua rede, eu quero me balançar Leva eu, menina, leva eu pra lá Leva eu pra tua casa, pra nós dois morar Leva eu, menina, leva eu pra lá Leva eu pra tua rede, eu quero me balançar Morena linda, eu te vi na vaquejada Com uma saia rodada, adorei te ver dançar Fiquei sabendo que você já foi casada Pra mim não importa nada, eu quero é te conquistar Leva eu, menina, leva eu pra lá Leva eu pra tua casa, pra nós dois morar Leva eu, menina, leva eu pra lá Leva eu, menina, leva eu pra lá Leva eu pra tua casa, pra nós dois morar Leva eu, menina, leva eu pra lá Leva eu pra tua casa, pra nós dois morar Leva eu pra tua casa, pra nós dois morar Leva eu, menina, não me deixe por favor Você é o meu amor, você é o meu amor Você é o meu amor, eu nasci pra te amar Leva eu, menina, não me deixe por favor Leva eu, menina, não me deixe por favor Leva eu pra tua casa, pra nós dois morar Leva eu, menina, não me deixe por favor 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 Eu, menina, não me deixe por favor A cumieira caiu, o alquim está pendido Tudo entregue à natureza, eu senti tanta tristeza Era melhor nem ter ido Ficou tudo destruído, depois que mamãe morreu O filão de aroeira quase desapareceu Ainda a vida baranda, restando só uma banda E a outra o fofinho meu Depois que mamãe morreu, não tem mais quem se lhe der Tá soprando solidão, faltando porta e janela Já revelei meu segredo, confesso que eu tive medo Da casa que eu nasci, né? Já revelei meu segredo, confesso que eu tive medo Da casa que eu nasci, né? Edmilson e Paulo Raquel Os furiós da vaquejada Pode ser na vaquejada ou na festa do fazendeiro Oh, e mulher bonita são as paixões do vaqueiro Pode ser na vaquejada ou na festa do fazendeiro Oh, e mulher bonita são as paixões do vaqueiro Onde tem festa de gato, vaquejada ou na bodeio Pode ser, eu tô no meio, eu sempre chego primeiro No mundo eu sou forasteiro, essa paixão me consome Mulher é quem faz o homem beber e gastar de eu Pode ser na vaquejada ou na festa do fazendeiro Oh, e mulher bonita são as paixões do vaqueiro Pode ser na vaquejada ou na festa do fazendeiro Oh, e mulher bonita são as paixões do vaqueiro Chega o fim de semana, eu troco numa pequena Seja loia ou morena, topo tudo que vinha Onde tem arrasta-pé, o vaqueiro bota pegado No porroção arrostado, sou viciado em mulher Pode ser na vaquejada ou na festa do fazendeiro Oh, e mulher bonita são as paixões do vaqueiro Pode ser na vaquejada ou na festa do fazendeiro Oh, e mulher bonita são as paixões do vaqueiro Oh, e mulher bonita são as paixões do vaqueiro Onde tem festa de gado, vaquejada ou ouvei Pode crer, eu tô no meio, eu sempre chego primeiro Do mundo eu sou forasteiro Essa paixão me consome mulher Quem faz o homem beber e gastar dinheiro Pode ser na vaquejada ou na festa do fazendeiro Oh, e mulher bonita são as paixões do vaqueiro Pode ser na vaquejada ou na festa do fazendeiro Oh, e mulher bonita são as paixões do vaqueiro Música Música Os Curiões da Vaquejada Edmilson e Paulo Roqueiro Esse mundo de meu Deus é um bloco de ilusão Tem o pequeno e o grande, o médio, o fraco de ação Que tira as gotas de sangue da leia do próprio irmão Eu também fui vipanteço, fui traído e humilhado Mas tudo eu entrego a Cristo, que ele é meu advogado É quem vai falar por mim no dia do meu jurado É cheio de amor que eu digo, oh meu Deus, homem potente Se acaso meu amigo, trai-me qual alimento A ele não dê castigo, Pedro e aquele inocente Eu dele quis ser parceiro, trabalhamos com carinho Depois de tudo perfeito, cruzou outro em meu caminho O que fizemos a dois, ele destruiu sozinho Educação vem de berço, isso o Senhor deu a mim Recebo mal no princípio, parto com o bem no fim Me sinto bem satisfeito em agir desse jeito assim Eu sofro às vezes porque ajudei quem não merece Entreguei a confiança, mas ele não reconhece É como diz o ditado, quem mais faz menos merece É como diz o ditado, quem mais faz menos merece Edmilson e Paulo Raquel, os curiões da maquijada Vem, 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 vem menina, vem me ver Vem, vem, vem menina, eu quero ficar junto com você Vem, vem, vem menina, vem me ver Vem, vem, vem menina, eu quero ficar junto com você Quando te vi lá me apaixonei pra você Me apresentei e peguei sua mão Você também pra mim se apresentou e me disse Que seu amor era meu de coração Você também pra mim se apresentou e me disse Que seu amor era meu de coração Vem, vem, vem menina, vem me ver Vem, vem, vem menina, eu quero ficar junto com você Vem, vem, vem menina, vem me ver Vem, vem, vem menina, eu quero ficar junto com você Vem, vem, vem menina, eu quero ficar junto com você Vem, vem menina, eu quero ficar junto com você Vem, vem, vem menina, vem me ver Vem, vem, vem menina, eu quero ficar junto com você Vem, vem menina, eu quero ficar junto com você Vem, vem, vem menina, eu quero ficar junto com você Vem, vem, vem menina, eu quero ficar junto com você Vem, vem menina, eu quero ficar junto com você Edmilson e Paulo Raqueiro O homem pra ser vaqueiro já nasce predestinado A mansa todo valente, lá só carota e assombrado O bom raqueiro conhece o idioma do galo O cavalo é seu transporte em qualquer ocasião Explora pedreiras, celas, chapéu de couro e de pão São objetos sagrados do vaqueiro do sertão Mulha de vaca parida, limpa bebê todos os fundos Solta do vaco da serra um aboio por segundo Não dá um cavalo bom, nunca o melhor do mundo Fazer cercas de curral, limpa cacimba e barreiro Prender pó de puxiqueiro, tirar leite e fazer que São coisas que fazem parte dos trabalhos do vaqueiro Fura verme de piseu, casta, carro de valente Fura ponta de boi velho, trata de vaca doente É mais amigo do gato do que amigo da gente Bota remédio em bicheira na ação pra os animais Bota a correia curada na vagina dos corrais Muita gente não faz isso, mas o bom raqueiro faz O vaqueiro é o amigo, quer mais o gado, quer bem Do terreiro da fazenda ele apoia, o gado vem Não posso ir gado, mas cuida do gado que o mar não tem O vaqueiro não se afasta um minuto dessa tenda Costuras de pão rasgado, torna um cabrejo pela emenda Operário apaixonado pela lida da fazenda No cinema do sertão, o vaqueiro é o faroeste O cavalo é o gigante, aprovado em todo o teste E o gado a ponte de renda, quem enriquece o Nordeste Se eu tivesse condições, poder, prestígio e dinheiro Não permitiria o gado ser vendido ao azogueiro Aposentava o cavalo e indenizava o vaqueiro Aposentava o cavalo e indenizava o vaqueiro Música Ô Mãe, quando você foi embora Eu senti naquela hora o meu mundo desabar Ô Mãe, porque fez isso comigo Não merecesse castigo Já chega, pode voltar Ô Mãe, quando você foi embora Eu senti naquela hora o meu mundo desabar Ô Mãe, porque fez isso comigo Não merecesse castigo Já chega, pode voltar Sem teu amor Sem teu amor não tenho prazer na vida Ô Mãe, quando você foi embora Eu senti naquela hora o meu mundo desabar Ô Mãe, porque fez isso comigo Não merecesse castigo Já chega, pode voltar Música Ô Mãe, quando você foi embora Eu senti naquela hora o meu mundo desabar Ô Mãe, porque fez isso comigo Não merecesse castigo Já chega, pode voltar Ô Mãe, quando você foi embora Ô Mãe, quando você foi embora Eu senti naquela hora o meu mundo desabar Ô Mãe, porque fez isso comigo Não merecesse castigo Já chega, pode voltar Sem teu amor parece que o tempo não passa Por mais que eu faça Por mais que eu faça Eu não consigo te esquecer Eu só queria saber Por que eu sou tão castigado Se condenado Te amar até morrer Ô Mãe, quando você foi embora Eu senti naquela hora O meu mundo desabar Ô Mãe, porque fez isso comigo Não merecesse castigo Já chega, pode voltar Ô Mãe, quando você foi embora Eu senti naquela hora O meu mundo desabar Ô Mãe, porque fez isso comigo Não merecesse castigo Já chega, pode voltar Ô Mãe, quando você foi embora Eu senti naquela hora O meu mundo desabar Ô Mãe, porque fez isso comigo Não merecesse castigo Já chega, pode voltar Os curiões da vaquejada Edmilson e Paulo Raquel Não sei qual será o meu destino Viver Vivendo distante do amor Quem eu amo loucamente De repente De repente foi embora e me deixou Quem eu amo loucamente De repente foi embora e me deixou Volte Volte meu bem Volte meu bem Volte meu bem Não consigo te esquecer Volte meu bem Volte meu bem Volte meu bem Não posso viver longe de você E agora E agora cantando com a gente O nosso amigo Tem menos mim Volte obe entrar Volte meu bem Volte meu bem Volte meu bem Não posso viver longe de você Pedi a Deus pra te encontrar Pra te amar e pra sempre ser feliz Se um dia ela voltar Vou pagar as promessas que eu fiz Se um dia ela voltar Vou pagar as promessas que eu fiz Volte meu bem, volte meu bem Não consigo te esquecer Volte meu bem, volte meu bem Não posso viver longe de você Obrigado Edmilson e Paulo Raqueiro Quando Gonzaga viveu Disse um vão até o sertão Com a sanfona branquinha Cantando para o pulmão Gonzaga meu parabéns Igual a você não tem No mundo não nasce não Viva os seis heróis da nossa nação Ei, 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 ei Gonzaga não morreu não Viva os seis heróis da nossa nação Ei, ei, ei Gonzaga não morreu não Elvis foi o rei do rock Roberto é rei da canção Ela é o rei da bola Do cancá-se é lampião O mundo chorou com pena A morte de Ayrton Senna O nosso tricampeão Viva os seis heróis da nossa nação Ei, ei, ei Gonzaga não morreu não Viva os seis heróis da nossa nação Ei, ei, ei Gonzaga não morreu não Nosso mestre dominguins Também cantou o baião Tem genário e olivinho Chameguinho e camarão Mas seu mundo foi a pátria O orgulho do meu sertão Viva os seis heróis da nossa nação Ei, ei, ei Gonzaga não morreu não Viva os seis heróis da nossa nação Ei, ei, ei Gonzaga não morreu não Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto